Vamos lá galera, tudo bem com vocês? É o Bruno Henrique na área, como se for de Natal, agora tem o ano novo, tem dois jogos para vocês essa semana, tanto do campeonato inglês e do campeonato francês, que o Pitaco abriu a Liga dos Campeões. O PSG líder da competição, várias vitórias seguidas, vai pegar o Strasburgo aqui na 19ª colocação, é o penúltimo colocado, deve sair bastante gol, dá para apostar bastante nos jogadores do PSG, vamos ver se o Neymar, o Mbappé joga, acho que o Messi não, porque ele passou o Natal lá em Rosário, está na Argentina, então deu uma folguinha merecida. Então na minha opinião o PSG tem tudo para ganhar e até de goleada, até para segurar o sol de gols. Outro time aqui agora do campeonato inglês é o Leeds, na 15ª colocação, é pegar o Manchester City, está na 3ª, que o Newcastle ganhou hoje, então passou ele, mas tem dois jogos a menos, então dá para o City passar. Jogo difícil, apesar que o Leeds está na 15ª, o Leeds tem investimento, o campeonato inglês tem bastante investimento, esse time mesmo estando embaixo da tabela, sempre sai jogo bom aqui, claro que na minha opinião o City favorito, mas não sei se segura o solo de gols fora de casa. Então se fosse para apostar no solo de gols, acho que do PSG, isso sim, não deu até a camisa do PSG aqui, se não der nenhuma zebra, tá bom? Então a gente vai montar o time aqui, mesclar a PSG e Manchester City para ver se dá a liga aqui para a gente. Então vamos lá e deixa o like maroto para o Brunini aí. Vamos lá pessoal, montar o nosso time aqui, da rodada da Liga dos Campeões. Um jogo válido pelo campeonato francês, outro pelo campeonato inglês aí, então nós vamos na tática 4-3-3, também daria para colocar 5-3-2, 4-4-2, tem bons meio campo aí, principalmente do City. Mas eu gosto aqui de ir para cima e são três atacantes aqui na minha opinião, está até aqui na listinha, o Haaland, Neymar e Mbappé, olha a média deles, acima de 9. Aí tem, para quem quer diferenciar um pouquinho aqui, o Rodrigo Moreno, 5.30 aí, e do time francês aqui, apenas um aqui, o Ludovic, não dá, né? Então a gente vai colocar os três na frente aqui, Mbappé, Neymar e Haaland, Rodrigo Moreno vai ficar de fora, vai ficar nosso reserva. Na Meuka, o Verratti é mais para roubada de bola, não gosto muito, e do City, olha isso, tem um, dois, tem o De Bruyne, o Phil Foden, Bernardo Urcino que fez uma bela Copa, o Gudogan e o Rodrigo, apenas três para, é, é fácil não, vai pegar três vagas do PSG, né? Tem o Fabián Ruiz, só porque eu vi, tinha mais para roubada de bola, e do Leeds eu indico aqui o Brender Arisson aqui, para quem quiser diferenciar, minha ideia dele é 8.55, para quem não colocar defensores do City, vale a pena colocar ele aí, sim, mas eu gosto muito dos jogadores do City, da forma que o Guardiola aí, joga aí, eu queria tanto ele na seleção, então eu vou colocar o De Bruyne também, o Phil Foden, e agora tem uma vaga, é complicado, mas eu gosto aí, eu vou de Bernardo Silva aqui, na minha opinião, fera aí, bela Copa do Mundo ele fez, é, dói deixar um Gugodan fora e o Rodrigo de fora, mas não tem jeito, só cabe três aqui, vou até colocar aqui, né, já na minha reserva aqui, o Rodrigo também, que eu coloquei ele contra o Liverpool, ele foi muito bem, o atacante reserva, vou até colocar aqui, ó, o Rodrigo Moreno do Leeds, para adiantar o treinador, como eu coloquei mais jogadores aí, eu vou colocar o do PSG, o Christian Fripp, porque eu acho que na minha opinião aí, o PSG vai pegar o vice-lanterna aí, é mais fácil de que pegar o Leeds fora de casa, é que o Campeonato Inglês aí tem bastante investimento, esses times aí, apesar que estão no meio da tabela para baixo, é, o Leeds tem um bom, é, tem um bom time, tem patrocínio, né, que nem sempre falo, e dinheiro, né, então vamos lá, é, na zaga, vou colocar, vou fechar aqui, ó, a dupla do PSG também, acho que eu vou até colocar a zaga inteira do PSG, que na minha opinião, por jogar em casa, pegar um time bem mais fácil, aí tem tudo para segurar o saldo, não que o Manchester City não tenha, mas o Leeds jogando em casa, aí tem a força da torcida, e o Campeonato Inglês, que nem eu falei para vocês, é bem mais difícil, mas para quem quiser, ó, gosto muito do Cancelo aí, o português, até o Walker aqui também é uma boa opção aqui, agora o do Zonda, fraquinho, então vamos de Akimi, e o Bernard também, a gente fecha aqui na nossa lateral, na nossa zaga, vou colocar aqui o Sérgio Ramos, né, apenas os prováveis aqui, ó, que tem, e vou colocar aqui o Marquinhos, se fosse para colocar um do City, vou colocar aí o Stones aqui, mas vamos de Marquinhos, do Goloírio também, ó, o Donnarumma aqui, tem o Ederson, né, para as defesas daqui, ó, o Sérgio, com certeza vai ser bastante exigido aí do time, do time francês aqui, o Sturt, né, é, vamos lá, na lateral, reserva também, a gente vai colocar aqui o Cancelo, a nossa zaga, vou colocar aqui o Stone, né, goleiro reserva vai ser o Ederson, do Manchester City, a gente focou mais nos jogadores de City, PSG, que na minha opinião é um bem mais favorito, por isso que eu até coloquei o treinador do PSG, né, que aqui é igual o Cartola, soma a pontuação do time geral, como eu coloquei apenas só quatro do City, mais do PSG, então a gente colocou também o treinador, que fica mais fácil para pontuar, tá bom? Então esse ficou o nosso time aqui, em breve teremos mais vídeos para vocês aí, tá bom, pessoal? Tamo junto!